Olá, queridos amigos! No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, encontramos o clímax do famoso Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo oferece uma síntese poderosa de seus ensinamentos. Este capítulo apresenta uma série de exortações desafiadoras e instruções práticas destinadas a moldar a vida e a conduta daqueles que desejam fazer a vontade de Deus. A primeira sessão deste capítulo, versículos 1 a 6, aborda o tema do julgamento e da hipocrisia. Jesus adverte seus seguidores contra o julgamento precipitado. Aqui, Jesus condena o hábito de fazer críticas maliciosas contra os outros, destacando a importância de uma avaliação justa e amorosa. Ele usa a famosa metáfora do cisco e a trave no olho para ilustrar vividamente a necessidade do autoexame antes de corrigir os outros. Em seguida, nos versículos 7 a 12, Jesus incentiva seus ouvintes a buscar a Deus com persistência e fé, através da oração. Esses versículos dão a falsa impressão de ser uma interrupção, contudo, para termos discernimento espiritual, é preciso orar e buscar a sabedoria e orientação de Deus. Com esse conselho, vem a promessa de que aqueles que buscam, encontram, e os que pedem, recebem. Esta sessão culmina com o famoso princípio áureo, portanto, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Nosso julgamento em relação às outras deve ser governado por esse princípio, pois, do contrário, nos tornaremos orgulhosos e críticos, e nosso caráter será degenerado. Nos versículos 13 a 29, Jesus conclui o sermão da montanha com uma série de advertências e exortações. Ele fala sobre a porta estreita e o caminho largo, destacando a importância da verdadeira conversão e o compromisso com Deus. Ele adverte contra os falsos profetas, exortando seus ouvintes a discernir entre o verdadeiro e o falso. Finalmente, Jesus fecha o sermão com a poderosa imagem das duas casas, ilustrando a importância de edificar a vida espiritual sobre a rocha sólida da obediência aos seus ensinamentos. A obediência aos ensinamentos de Cristo é a prova da verdadeira fé em Cristo. A prova não consiste em palavras. Não é dizer Senhor, Senhor, e não obedecer às suas ordens. Nem palavras, nem atividades religiosas substituem a obediência. É preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la. O ouvir deve redundar em ações. É isso que significa construir a casa na rocha. O alicerce da parábola sobre a qual o homem prudente edificou sua casa é a obediência à palavra de Deus. Obediência que comprova a fé verdadeira. que, pela graça de Deus, construamos a nossa vida na rocha que é Cristo. Amém.